Muito bem-vindos todos para mais esse nosso encontro, esse nosso bate-papo na noite de hoje. Bom, pessoal, essa live é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, que nós chamamos de SESP, com toda a sua diretoria e equipe de funcionários em home office por conta da quarentena. Aliás, que quarentena, né? Bom, o objetivo do SESP com essa iniciativa, conforme sempre ressalta o nosso presidente Murilo Pinheiro, é dar continuidade aos debates pela entidade, levando sempre a informação. Agora, de uma maneira diferente, através de ferramentas online, e sempre, na medida do possível, trabalhando a multidisciplinaridade. As pessoas estão entrando, continuam entrando. Luciano Rosito, também uma pessoa muito ligada à iluminação. Estão todos me ouvindo muito bem? Qualquer coisa, vocês colocam aqui no chat, tá? Olha, eu quero agradecer ao presidente da Delegacia Sindical de Campinas, o engenheiro Antônio Mareias, né? Por ter feito o convite para que eu pudesse estar conduzindo live, né? E estar trazendo temas interessantes para vocês. E quero agradecer também, muitíssimo, a toda essa área de comunicação do SESP, que faz todo o trabalho antes e depois. Um trabalho maravilhoso, né? Então, Rita, Pedro, Paula, muito obrigada. E eu quero agradecer também ao Murilo, né? E quero parabenizar por essa iniciativa de valor. Bom, o meu nome é Cláudia Maria Coimbra. Eu estou como diretora da Delegacia de Campinas. E eu sou engenheira eletricista, com pós-graduação em Engenharia Econômica e mestrado em Planejamento Energético. E hoje, né, eu estou tendo, assim, uma grande alegria também de poder estar trazendo uma pessoa, né, muito especial, muito querida, uma pessoa que transmite luz o tempo todo e que tem muita propriedade, né, naquilo que fala. Que é a nossa convidada, a Neide Senzi. A Neide, ela é arquiteta, ela é light designer e tem o título de doutora honoris causa. Bom, pessoal, as pessoas continuam entrando, isso é muito bom. Paula entrando, Débora Moreno. Então, eu vou chamar a nossa candidata, a nossa convidada, né, que é a Neide. Bate-papo. Olá, Cláudia. Muito obrigada por ter aceito o convite do CESP para brilhantar a nossa live. Imagina, eu que agradeço muitíssimo esse convite, que muito me lisonjeia estar participando aqui com você, principalmente uma querida. agradeço também ao sindicato, todo o apoio que me deu, as instruções, informações, enfim, uma equipe super competente, né, que me ajudou, me auxiliou bastante nessa live para tudo sair de acordo. E é um prazer sempre estar aqui falando no que eu mais gosto, que é luz. a minha vida aí por algumas décadas, né, Cláudia? Que a Cláudia acompanhou também, já nos conhecemos também há algum tempo, não vamos falar quanto. Não. Mas estamos nessa jornada aí já há muito tempo tentando não só entender a luz, como melhorar a qualidade da vida das pessoas em termos de arquitetura, em termos de urbano, para que a luz possa ser o melhor possível para tornar o que é o maior objetivo da iluminação, é tornar o ser humano com melhor saúde, bem-estar e aproveitamento, inclusive, das possibilidades e das características do bem-estar da luz. E vamos continuando, né, Cláudia? É isso aí. Então, o tema hoje da nossa live é projetos de iluminação, tendências, facilidades e desafios. Eu gosto de trazer sempre a motivação, né, do tema. Então, essa motivação, ela se deve ao fato de que a iluminação está presente em tudo aquilo que a gente faz e muitas vezes se configura num serviço essencial para a sociedade. Então, algumas vezes a iluminação nos encanta, né, Neide? E outras vezes não. E o fato é que não damos muita importância para a iluminação. A iluminação que ela... A importância que ela merece, na verdade. Então, trabalhar a luz é ir muito além do que substituir apenas uma tecnologia, né? Trabalhar a luz e adequar a luz à necessidade, à expectativa que se deseja, pois a luz possui funções importantíssimas. Ela orienta, ela comunica, ela cria uma identidade e resgata, né, Neide? Ela embeleza, ela socializa, ela põe as pessoas na rua durante o horário noturno, ela promove a segurança, ela enaltece os eventos, né? Enaltece os nossos costumes, os nossos valores. Então, a luz, ela tem todas essas funções que às vezes passam completamente despercebíveis, né? Então, conversando com a Neide, né? Nós trouxemos esse tema para vocês porque esse bat-bato, né? Ele trata a luz de uma forma diferente. Não é iluminar só por iluminar, mas sim iluminar para atender as necessidades e o bem-estar das perfeitas, considerando inclusive a idade e os estados emocionais, criando esferas de harmonização nos diferentes espaços que são utilizados, seja o espaço esse de nossa residência, seja na equipe de empresas corporativas, seja em hospitais, em clínicas, seja em parques públicos, áreas urbanas, ou seja em via cústica. E também, eu e a Neide, a gente resolveu fazer o seguinte, o tema do projeto de iluminação, né? Nós temos que fazer isso. Quando é elaborado um projeto, é estudado a característica daquela luz, daquela tecnologia. E a manutenção deve considerar também essas características. E hoje, né? O que a gente observa? A gente observa, né? Que a parte da manutenção, ela pode estar se perdendo, né? Por conta de uma pressão de mercado. Bom, mas agora nós vamos deixar a nossa especialista, a nossa live designer, falar com toda a pressepietade no assunto. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar as primeiras perguntas, Neide, e à medida que forem chegando as perguntas das pessoas que estão nos assistindo, eu vou trabalhando a logística passando para você. Pode ser? Ok, sem problema. Muito bem. Bom, então, dentro do nosso tema, eu vou começar perguntando, né? O que é, principalmente, é importante considerar quando vai ser elaborado um projeto no Minuterno? Ótima pergunta, Cláudia. Primeiro, só gostaria de saber se meu som está ok, se está na altura certa, não tem gapzinhos, está tudo correndo bem, estão me ouvindo bem? Perfeito. Está ok. Estou até usando o microfone aqui para não dar problema. Bom, primeiro, Cláudia, o que é importante analisar dentro do projeto de iluminação é a própria evolução do sistema de iluminação ou da luz, por si só, luz artificial. Nós passamos anos analisando a iluminação apenas sobre o aspecto de quantidade. Então, todos os projetos eram desenvolvidos para que pudéssemos, inclusive, atender a performance do trabalho em relação aos níveis de iluminação ou as iluminâncias que eram prerrogativa das normas técnicas e da norma, principalmente, de interior, que era a 5413 e hoje ela foi substituída pelo 8995-1. É importante falar isso porque eu tenho muitos clientes, inclusive, que me questionam sobre a 5413, então, ela foi substituída, ela está obsoleta e foi, hoje, o que está em vigência, é 8995-1. Então, todo esse projeto que nós passamos anos desenvolvendo a nível de quantidade, hoje nós sabemos que nós temos outras premissas no desenvolvimento do projeto. E o LED também impulsionou uma nova forma de olhar a luz, com uma nova tecnologia que advém, inclusive, já de muitos anos, mas com a descoberta da luz branca, que o LED originalmente é azul, descobriu-se a luz branca, ele foi introduzido, então, nos nossos ambientes, no nosso dia a dia e nos nossos projetos arquitetônicos. Aí passamos a corresponder também uma análise um pouco mais complexa do que é um sistema de iluminação. Não é apenas, então, prover os espaços com a melhor quantidade de luz no plano de trabalho, ou seja, aqueles 500 looks que nós preconizamos durante anos e anos fazendo essas análises. O que é importante avaliar é que, por outro lado, também, houve muita pesquisa em relação à influência da luz no ser humano. E, com isso, mudou todo o cenário. nós sabemos que a luz influencia nosso bem-estar, influencia as emoções, influencia o comportamento, influencia o humor, e com esse, na saúde, no bem-estar, com essa nova vivência da iluminação, o processo projetual de iluminotecnia, vamos chamar assim, ele circula pelo aspecto da razão, que é a parte teórica, que é a parte técnica, mas ele também, hoje, ele tem uma grande necessidade de entender o relacionamento da luz com o ser humano, com as questões fisiológicas, com as questões biológicas, com as questões emocionais. A luz tem uma participação muito grande nisso. E aí mudou-se esta formatação de prioridades do projeto. Não simplificou, complicou muito mais. Então, você tem que ter o domínio, hoje eu digo que nós fazemos iluminação pelo lado da engenharia, pelo lado da arquitetura, porque a luz promove a beleza, promove, inclusive, da interpretação do espaço e da arquitetura, mas, por outro lado, também, ela traz complicações para o usuário, se não for bem adequada, se não for bem aplicada. Então, esse é um dos pontos mais importantes que eu vi, talvez, na última década, em relação ao desenvolvimento do projeto. Ele não é mais apenas teórico, mas ele também é, de certa forma, junto com a neurociência, junto com a neuroarquitetura, estamos desvendando esses mistérios, como nós nos relacionamos a essa luz. E esse projeto acabou sendo muito mais, digamos, por um lado humano do que necessariamente só pelo lado técnico. E, continuando aí, as perguntas que eu quero fazer para vocês estão chegando, eu quero te perguntar quais as características da luz, uma vez que não consideradas corretamente quando da elaboração de um projeto, que podem gerar desconforto, fadiga visual, ofuscamento, de outro tipo de efeito que não é desejado. Isso é muito importante até. Nós sabemos, inclusive, que existe um estudo muito grande da neuroarquitetura que corresponde até à síndrome do edifício doente. Essa síndrome é bem interessante analisar porque o ambiente mal iluminado, o ambiente mal projetado, uma péssima ergonomia, uma péssima ambientação, ela provoca doenças no ser humano, ela provoca doenças no usuário, principalmente nas áreas de trabalho, que é onde nós passamos a maior parte do tempo. Hoje, já com esse novo cenário, nós transferimos esses espaços colaborativos, espaços corporativos para as nossas residências. E eu sinto, inclusive, que isso se perdeu muito, porque quando você tem uma uma área de trabalho, uma bancada de trabalho numa empresa, essa empresa passou por um processo muito grande de estudo em todas essas áreas que eu acabei de citar. Quando você leva esse teu escritório, esse teu plano de trabalho para a sua residência, você perdeu todas essas qualidades de estudo que foram feitas para implantar um edifício corporativo ou uma empresa. E aí, como que está hoje, depois de meses, a sua, inclusive, saúde visual em relação à luz que você tem? Você está trabalhando com o lustre da sala de jantar, você está trabalhando com a iluminação incorreta, então, isso também nos preocupa muito. Com esses espaços hoje que são improvisados, nós já estamos vendo pessoas se queixando muito. Então, existem alguns aspectos estudos que eu quero citar com você, são estudos que foram feitos, Cláudia, em relação a essa saúde do usuário. Você sabe que níveis muito altos ou muito baixos de iluminação fazem mal. E por quê? Porque nós temos que vincular o nosso ritmo citadiano nessa história. O ritmo citadiano é o nosso reloginho biológico que é um processo de 24 horas, ele dura 24 horas e com a incidência de luz natural, nós produzimos hormônios que nos dão condições de viver melhor. Por exemplo, inclusive a serotonina, a cortisona, tudo isso faz parte de um desenvolvimento da relação da luz com o ser humano. Se nós não temos iluminação tão intensa, o nosso corpo tende a relaxar porque vai produzir inclusive a melatonina e a melatonina é produzida com falta de luz. Então, se eu estou trabalhando num ambiente muito escuro, eu vou produzir uma melatonina que vai me dar cansaço, vai me dar fadiga, vai me dar inclusive dores de cabeça, chega a dar enjoo, porque o teu corpo, o teu reloginho não está dizendo é para trabalhar, está dizendo agora é para dormir. Então, a mesma relação que nós temos com a luz do sol, quando chega esse horário, nosso corpo tende a pensar mais devagar, a tentar relaxar mais, a tentar ficar mais sonolento. Então, essa quantidade de luz é fundamental para que possamos inclusive desenvolver uma saúde em função dessa forma biológica. a outra situação é a distribuição incorreta da luz. O que é que eu vejo nisso? É o ofuscamento. Será que você não está sendo ofuscado por uma fonte de luz? Pode até ser uma janela, pode até ser a luz natural. Então, toda vez que você estiver trabalhando de frente para uma janela, você está recebendo um nível de iluminação muito alto. Para você ter uma ideia, quando nós temos uma medição lá fora, ao meio dia, no verão, nós chegamos a 150 mil lux de luminosidade. Imagine você numa janela recebendo 5 mil lux, 10 mil lux. Isso é muito, isso causa ofuscamento, e o ofuscamento causa essa fadiga visual, porque é uma distribuição inclusive incorreta do nível de iluminação. Outra questão também é a questão da cor inadequada, com que temperatura de cor você está lidando e que você tem no seu plano de trabalho. É uma de temperatura de cor mais morna, que nós chamamos branco morno, em torno de 3 mil K, ou você tem uma temperatura de cor muito alta, em torno de 5 mil K? Nós sabemos que essas temperaturas de cor, elas trabalham numa característica comparando a luz do sol. Então, a luz do sol, ela passa por todo esse ciclo de cromaticidade da luz. Nós temos, durante o dia, temperaturas que variam de 2.400 K até 6.000 K. E, com isso, qual é a fonte de luz artificial que você tem na sua casa? Ela está mais branca ou ela está mais morna? Se ela estiver mais morna, qual é a correspondência que eu tenho com essa luz? É que está final do dia, é que não é hora de trabalhar. Então, eu passo a ter mais cansaço em relação a essa iluminação. Isso, nós correspondemos também em todos os projetos que nós fazemos. Nós temos que saber, por exemplo, se eu vou iluminar uma sala de espera, eu faço uma série de considerações para iluminar com uma iluminação mais morna, branco mais morno, para que as pessoas fiquem mais relaxadas nesse ambiente, para que as pessoas se sintam bem e não se sintam irritadas. Outra questão também é em ambiente de trabalho, principalmente em sala de reunião, tem-se uma grande inclusive tendência para se usar luminárias que são colocadas em salas de jantar, ilustres, impendentes, com temperatura de cor muito quente. Se você está numa reunião num ambiente como esse, vai te dando um cansaço, porque é inerente ao ser humano. É a nossa reação biológica em relação à luz. Não tem como ser diferente. Então, quando a temperatura de cor é mais alta, vai te dar mais produtividade, vai te deixar mais alerta, vai ter a condição de produzir os hormônios certos para essa função de trabalho. Então, olha como você vê que vai ficando mais e mais complexo em relação ao uso da luz. Não é só você falar está bem iluminado, mas está iluminando com qualidade? Essa é a grande pergunta que nós fazemos, e a qualidade indica isso. O que eu acho importante avaliar também é que a nova norma estabeleceu outros parâmetros além da iluminância. Ela estabeleceu o nível de ofuscamento, que é o UGR que nós temos hoje nessa norma. Esse UGR é importante porque é o controle de ofuscamento, e essa particularidade do UGR nos deu a condição de escolher melhores luminárias. Então, a luminária não é só mais pelo fluxo luminoso, pela sua distribuição, mas é a capacidade que ela tem de brilhar em função do nosso olho. Quanto maior o UGR, pior essa iluminação ou esse sistema, essa luminária para o meu uso em áreas de trabalho. A outra consideração da norma foi a questão da temperatura de cor e do índice de reprodução de cor. O índice de reprodução de cor de uma lâmpada é a capacidade que essa fonte de luz tem de reproduzir bem as cores nos nossos ambientes. Com esse RC, é óbvio que chegando a 100 é o ideal que é comparado à luz do sol, a luz do sol é RC100 e nós temos a particularidade do LED. Já vamos falar um pouco, né, Cláudia, do LED, discutimos tanto do famigerado LED. Esse LED, que é uma luz por emissão de diodo, ele veio bagunçar um pouco a nossa vida, não só profissional, como também pessoal, no ponto de vista da escolha dessa fonte de luz. Ela tem características distintas para cada fornecedor, para cada tipo de LED. O mesmo fornecedor, ele tem na sua carteira LEDs completamente diferentes uns dos outros e dentro dessa característica do LED, nós temos que considerar a análise dessa ficha técnica, não se compra LED mais como se comprava antigamente com lâmpada. Uma lâmpada T5 de 25 watts era igual para todas as fábricas, nós não tínhamos grandes diferenças, o fluxo era o mesmo, tanto que eu queria até saber do pessoal que está aqui conosco, quem que chegava num supermercado e comprava uma lâmpada incandescente pela marca, por exemplo, ou se comprava pela vatagem. eu acredito que a grande maioria deve sempre ter considerado que ia no supermercado e pegava uma lâmpada de 60 watts, eu preciso de uma lâmpada de 100 watts, acho que todo mundo vai concordar, até fazer uma polêmica aqui, se não era assim que se trabalhava. Ninguém ficava procurando, por exemplo, chegava lá e procurava uma determinada marca, porque era a mesma marca da lâmpada, que tinha no meu abajur, por exemplo. Hoje não é assim, hoje nós não podemos comprar o LED pela vatagem e pela potência, por quê? Porque cada LED tem a sua eficiência, a eficiência hoje manda muito mais do que a vatagem, eu posso ter o mesmo LED de 10 watts com N fluxos luminosos, completamente diferentes, eu posso ter inclusive nesse LED eficácias diferentes, então o que que é a eficiência? É a corrente que manda agora, não é mais a... é impressionante como faz diferença, então se você for considerar eu preciso de um LED de 10 watts, você... é muito difícil você conseguir o mesmo LED de 10 watts que você tem hoje, porque você precisa analisar a questão de lume por watt, e essa informação muitas vezes não é dada, então o LED de 10 watts de uma empresa, de um fabricante, não é o mesmo LED de 10 watts de outro, e assim sucessivamente, e como eu já disse, mesmo dentro da mesma marca, existem diferenças, então você tem que analisar quantos lumens tem para o comportamento inclusive do gasto de energia em watt, watt é o gasto de energia, lume é a quantidade de luz que sai de uma lâmpada, se você dividir lume por watt, você vai ter a eficiência da tua lâmpada, da tua fonte de luz inclusive, e aí é que mora o perigo, porque ninguém sabe disso, nas caixinhas das lâmpadas ou nas informações técnicas de um LED, muitas vezes não do seu projeto, então nós temos que pensar muito nisso, principalmente analisar de cada fabricante qual é a eficiência desse sistema, para falar eficiência, só contando um pouco o histórico, quando os primeiros LEDs vieram para o nosso mercado de arquitetura, nós tínhamos a eficiência, dos bons inclusive, nós tínhamos eficiência de 8, 5 lumens por watt, de alguns pontos que eram aqueles LEDzinhos pequenininhos de balizadores, hoje nós estamos falando já em LEDs de mais de 200 lumens por watt, hoje na média aqui no mercado brasileiro, nós trabalhamos com 140 lumens por watt tranquilamente, então isso faz uma grande diferença, então comparando você pode ter uma lâmpada de 40 lumens por watt e você pode ter a mesma lâmpada com 80 lumens por watt, então não se considera mais o critério de vatagem de potência, para analisar, a outra questão também, eu vou falando, viu Cláudia? Pode ir falando, engatou eu vou, tem um monte de gente entrando aqui, um monte de gente que eu conheço, obrigada, beijo a todos, minha filha, meu marido, já estão organizando as perguntas, estou vendo, estou vendo, muito bom, muito bom, vamos pôr o coraçãozinho aí, né Cláudia? Pô, foi coração aí, e aí gente, o que é importante também salientar, é a temperatura de cor do LED, que nós chamamos de aparência de cor, isso é muito importante na definição da escolha de uma fonte de luz ou de um próprio LED, que hoje nós trabalhamos 100% nos projetos com LED, é muito difícil usar outra tecnologia, então a temperatura de cor do LED é a aparência de cor dela, por isso que, como eu disse, branco morno, branco frio, branco neutro, isso você traduz uma unidade de medida em K, eu tenho 1000K, que é uma branca mais fria, isso é a aparência de cor dessa luz, com isso, em Kelvin, exatamente, que não tem nada a ver com temperatura, como nós conhecemos, 40 graus é muito calor e menos 10 graus é muito frio, não, tem a ver sim com a aparência de cor, como essa luz vai gerar essa aparência em termos de sempre branco, mas em tonalidades diferentes, e isso é muito importante analisar, porque uma aparência de cor de 3000K é uma aparência morna, e como eu disse, é para ambientes que nos remetem a maior intimidade, aconchego, carinho, relaxamento, então não é, obviamente, não podemos escolher uma lâmpada de 3000K para um lugar de trabalho, para uma cozinha, por exemplo, eu não gosto de usar 3000K numa cozinha, eu prefiro uma luz mais branca, mas em compensação num closet, no meu quarto, na minha sala, numa sala de TV, ou 3000K, ele cai muito bem, numa lavanderia, numa área de serviço, 4000K é uma boa temperatura de corpo numa fonte de luz, porque ela, ela inclusive incita a produtividade ao trabalho, então essas escolhas, elas são em função das tipologias de qualquer fonte de luz, de qualquer LED, e isso você tem que procurar, você tem que saber como escolher, inclusive, a melhor luz, o que é também importante salientar nisso, é que hoje em dia, com o LED, a temperatura de cor também é uma situação muito complexa, porque quando nós tínhamos as lâmpadas, uma lâmpada de 3000K era 3000K, em qualquer fabricante, uma lâmpada de 4000K era qualquer fabricante, era 4000K, hoje o LED também não é assim, hoje, quando você fala em 3000K, um pode ser de 300K, 2.800K, 2.900K, essa questão dessa unidade de grandeza está muito conflitante com o LED, inclusive, então, está se pensando em outras possibilidades de unidades de medida, de grandezas para o LED, porque as antigas das lâmpadas tradicionais não estão, inclusive, na temperatura de cor é a constância, é o que nós chamamos na elipse de macadam, macadam é que nos dá, o step macadam nos dá a possibilidade de saber se quando eu compro uma fita de LED, eu vou ter diferenças desse step macadam nessa fita, ou seja, é a temperaturas de cores diferentes nessa mesma fita, então, por isso que nós vemos e vocês podem observar, vocês podem ver, inclusive, quando você olha para o LED, para esses pontinhos de LED, você vê N cores diferentes, nosso olho é treinado para isso, a gente vê facilmente, mas as pessoas também podem observar, se você enxergar vários pontinhos esses de LED com temperaturas de cores, com aparência de cores, com amarelos diferentes e brancos diferentes, chamamos assim, você pode crer que esta fita não tem qualidade, quanto menor o step macadam, melhor é a constância desta cor do LED, da fonte de luz, então, hoje, nós estamos trabalhando em nível de qualidade, já existem LEDs com um step macadam, e existem LEDs no mercado que eu já medi, inclusive, com o meu aparelhinho, eu já medi com oito steps macadam, era uma verdadeira árvore de Natal, esses pontos de LED, então, se você tem uma placa de LED dentro de uma luminária, você vai olhar e vai ver toda coloridinha, com diferentes temperaturas de cor, do branco mono, por exemplo, ou do branco neutro, ou do branco mais azulado, isto é falta de qualidade da luminária em função da escolha do LED, por isso que nós temos que conhecer esses dados para que todos vocês pudessem, inclusive, entender e abolindo, aos poucos, os LEDs de má qualidade do mercado, não se pode comprar LED pelo preço, tem que se comprar pela característica dele, aí está falando, inclusive, que comprou um LED, que esperava outra coisa e acabou se dando mal, então essas, vamos chamar, essas unidades de grandeza tem que estar colado na escolha do LED, a gente tem que saber e reconhecer qual é o, não é, Cláudia? Senão, você vai chegar e comprar tudo errado. Então, você falou da temperatura de cor, né? Temperatura de cor correlata, você tem que especificar uma variação mais ou menos superior a 300, já não é, você está falando de 3 mil, mais ou menos 500 a 200 mil e 500, ou então é 3 mil e 500, é muita diferença, não é, gente? É muita diferença, é muita. E por menos, em termos de extremos, de mil, é muita coisa, então, eu penso que cabe a quem está elaborando o projeto, saber pedir, certo? para o mercado cair. Exato, exato. Se você puxar a corda, o mercado vai ficar do seu lado, se você soltar a corda, o mercado é que vai fazer, entendeu? Os projetos por você e não vai ser uma boa, né? Agora, já que você falou em temperatura de cor correlata, que não poderia ter deixado de falar, eu vou cutucar. Bom, o que você acha com relação às temperaturas de cor correlata acima de 5 mil Kelvin? Em que deve ser empregado, em que tipo de serviço, né? Com essa característica. Olha, eu vou falar agora, inclusive, o Luciano está falando aqui sobre o SDCM, exatamente, Luciano, né? Eu acho que tem que ser obrigado a ter essas informações, inclusive, validadas por instituições sérias, idôneas, porque hoje o que a gente vê, cada fabricante coloca o que quer, Cada fabricante indica, inclusive, números, né? Suas unidades de grandeza, e eu já vi erros de informação de fabricante aí conhecidíssimo no mercado, que como o IRC pode ser temperatura de cor. Já vi também, temperatura de cor IRC é 80, acima de 80. Então, quando fala acima de 80, é o que? Eu brigo muito com essa unidade, acima de 80. Então, vamos falar sobre, a Cláudia chega para mim e me pergunta, Neide, quantos anos você tem? Eu vou dizer acima de 30. Certo? Eu estou mentindo? Não, né? Só que eu também não estou indicando. Aí, doutor Walter, meu afilhado, que graça, dois afilhados que estão aí hoje, o Caio e o Walter, olha que chega. Obrigado, maravilha. É, tá vendo? todos querendo entender iluminação, né? Mas, olha, Cláudia, eu acho que essa questão, inclusive, que você falou, do fabricante, o fabricante, ele é o principal, inclusive, recurso para que nós possamos criar uma idoneidade de mercado em relação à LED. porque nós não temos normas, né? Ao contrário da Europa, dos Estados Unidos, que se garantiu, inclusive, para o seu mercado de qualidade, normas, como no Estado no Brasil, nós não temos. Então, tudo o que fazem de ruim na China, lógico que o nosso mercado está aberto para receber esses produtos. Então, cabe a nós, profissionais, e cabe a nós, inclusive, dessa questão de escolha do LED, com essas características. Se nós exigirmos cada vez mais na hora da compra saber as informações técnicas, de ter essas características bem explicadas e comprovadas, obviamente que nós não vamos ter esse tipo de problema, de se arrepender de comprar lâmpadas. Quando você falou em 6 mil K, eu vejo isso, para falar a verdade, eu não vejo com bons olhos a utilização de temperaturas de cores tão altas. Que trabalhou até comigo, o Alexandre, que ele, na verdade, pode falar que a ponte de LED de 6 mil é ótima para a clara, mas não é boa para um ambiente, é uma luz branca azulada. Eu não acho nem ela boa, por exemplo, para a iluminação pública. Eu não acho ela boa para um depósito, um estoque, eu acho que até 5 mil é muito interessante, mas acima disso, eu não gosto muito desse tipo de solução, essas lâmpadas 6 mil, essas brancas azuladas parecem mais a 6 mil seja qual for atividade. Então, eu não, não, usei, para ser bem sincera, eu nunca usei 6 mil em nenhum dos nossos projetos. Eu sei que nós temos uma característica de cultura no Brasil muito também diferenciada, o sul prefere temperaturas de cor mais quentes por causa do inverno, o nordeste prefere temperaturas de cores mais frias, brancas frias, por causa do calor, porque dá uma sensação. Comilcar, as pessoas chegam, que gostoso que está aqui, só que é uma sensação. Então, até nós falamos sobre aqueles aspectos não visuais da luz, esse é um, porque a sensação que nos dá uma temperatura de cor mais fria é de que tem frescor e que há uma temperatura aceitável dentro do ponto de vista visual, porque eu enxergo o ambiente mais branco, um branco mais azulado e aí dá a sensação de que o dia não está quente lá fora, porque nós associamos o sol quando o sol um dia lindo e ensolarado por volta do sol vai ficando amarelo ou laranjado, avermelhado, nós gostamos muito de ver esse cenário da natureza, mas quando nós trazemos isso para dentro de casa, as pessoas confundem isso, que luz branca morna aquece e luz branca fria refrigera, então não tem nada a ver com temperatura, não é inclusive atestado isso, mas é apenas a sensação, é o aspecto não visual da luz e nós temos vários outros que daria até uma live só sozinha, mas esse é um. Neide, eu tenho uma pergunta aqui, que também é de uma colega, Mirtes Marceli, também é uma sua queridíssima arquiteta, e ela pergunta, como deve ser tratada a inserção de edifícios, viadutos e pontes no contexto urbano de uma cidade? Olha, eu acho isso fundamental, eu já trabalhei várias vezes em projetos urbanos, em revitalização urbana, revitalização, quando você tem, na verdade, até fazer uma crítica, dizem que o brasileiro não tem história, não preserva sua história, em termos, porque vários projetos foi feitos em função desse resgate histórico, de preservação desses espaços. Um dos mais interessantes que eu acho que eu já participei foi o Carandiru, o Carandiru, vocês sabem, era o maior sistema penitenciário da América Latina, o maior número de presos, e ele foi todo inclusive de esportes, de áreas de piquenique, de pistas de cooper, práticas de skate, com rampas de skate, com quadras de tênis, com quadras de futebol, áreas para atividades esportivas, inclusive externas, com aparelhos, e também os seus edifícios, muitos foram incluídos, e os que foram preservados viraram escolas técnicas de inclusão, tem uma biblioteca, inclusive a Biblioteca São Paulo que está lá no espaço, então foi um grande exemplo de revitalização urbana, de reais, hoje ela está valendo muito mais, quase dez vezes isso, então com isso nós podemos considerar que essa revitalização traz benefício para toda uma comunidade, quando nós iluminamos o Teatro Municipal, quando nós iluminamos junto a CEPFL, inclusive que foi a patrocinadora do Parque do Povo, nós iluminamos o Parque do Povo, então é muito gratificante passar de lá e ver pessoas exercendo atividades físicas às novas à noite, com muita segurança, é muito bom você estar no espaço público iluminado com total segurança, que sua luz também proporciona. Então fizemos o Museu de Piranga, trabalhamos no Teatro Municipal, entre vários outros, no sede do Votarantim, inclusive num projeto lindíssimo que nós fizemos, que foi em Belém, junto com a Rosa Crias, que foi uma revitalização urbana de 8 km de ola, inclusive o projeto Ver o Rio, o forte do castelo foi revitalizado, trouxe as pessoas para usarem esses espaços, as pessoas fugiam bastante desses monumentos históricos porque eram abandonados. Então vários outros projetos podem comprovar que é importantíssimo esse resgate do nosso patrimônio histórico e a iluminação ajuda a preservar. O mercado municipal, quando nós iluminamos aqui em São Paulo, foi muito interessante porque, lógico, os moradores de rua até foram expulsos de lá porque com a luz eles não se sentiam inclusive confortáveis, eles não conseguiam mais dormir ali em volta, então não é uma coisa antissocial, não, nós tínhamos um patrimônio muito importante, na verdade, que nós tínhamos que resgatar e a luz resgata essa atividade, tanto que o mercado municipal começou a funcionar à noite, porque as pessoas tinham medo de chegar até lá e os restaurantes começaram a abrir à noite lá dentro e fizeram um grande espaço gourmet. Então esse é apenas um dos exemplos que deixaria aqui para vocês que estão em São Paulo conhecerem muito bom, Neide. Eu tenho outras perguntas aqui, tem uma aqui que é do Ari, é isso, Pamela? É, Ari, Ari. Ari? Arivia. Aridia, como transformar a iluminação da empresa da empresa para a residência? o que é possível fazer? Eu não entendi muito bem a pergunta. É, eu acho que o que ela quer dizer é, porque eu fiz aquela colocação de que nós deixamos os espaços corporativos e viemos trabalhar em casa. Então a luz é outra. Então, pelo que eu estou entendendo, ela está dizendo, está me perguntando como fazer o espaço, a iluminação do espaço corporativo, como fazer na nossa casa. Primeiro, primeiro, o ideal é realmente você ter um espaço de trabalho na sua casa e o que eu estou é você ter uma bancada de trabalho com a iluminação de trabalho, que a iluminação é a luminária apropriada para o tipo de trabalho. Então nós estamos falando aí, uma temperatura de cor morna para cima, ou seja, usar aí em torno de 4.000K, que é uma neutra até, é melhor para você ficar mais alerta. Então mude a... tente comprar tente comprar, se for lâmpada em luz em pendente, tente comprar uma luz mais branca para te dar mais energia, mais produtividade, tente evitar iluminação ofuscante, ou seja, a luminária não ser ofuscante para que você não veja o brilho da luz, isso causa muita enxaqueca, inclusive, muita dor de cabeça. tente fazer com que tenha um protetor, como se fosse uma cúpula, como se fosse inclusive um shield, uma vedação da visualização da lâmpada, porque isso evita ofuscamento direto, evite ofuscamento indireto através de uma fonte de luz atrás de você que vai bater na sua tela do computador. Existe também uma condição da luz natural ser perturbadora, ser um distúrbio perturbador da iluminação, então procure trabalhar ou do lado direito ou do lado esquerdo, de lado direito se você for destra ou não, mas é importante você trabalhar com a fonte de luz natural de lado, não de frente e nem de costas, porque costas vai fazer sombra inclusive no seu visor. Então são essas dicas que eu dou aí para que você possa melhorar o sistema de iluminação da sua casa e fazer com que ela seja funcional para o trabalho, que afinal a gente acaba trabalhando até mais em casa, eu acho, do que na empresa, né? O Ari está agradecendo aqui, o Ari está agradecendo aqui a sua colocação. Ótimo, tá bom. Neide, eu tenho mais uma pergunta, o tempo já está se esgotando, passa muito rápido, né? É verdade. eu, pelo menos, sou capaz de ficar a noite aqui inteira e varar a madrugada falando de luz, porque é, assim, muito apaixonante. Eu tenho uma outra pergunta, tem várias aqui, mas vou te fazer uma outra pergunta, tá, Neide? Qual a evolução tecnológica, quais as facilidades e as ameaças que você observa para a elaboração de projetos e com vista para a manutenção da qualidade dos resultados desses pontos, considerando a alta vida prometida? Isso é uma excelente pergunta, é uma característica até dessa discussão complexa do LED. Eu digo que não tem como ser bom, bonito e barato. Então, a qualidade do LED é inerente, inclusive, à sua vida útil. Não só o que ele proporciona de eficiência luminosa, de lumens por 1,8 watts, mas também em termos de durabilidade, a vida útil. Nós sabemos que o bom LED, o bom LED, ele vai durar os seus 50 mil horas, ele é feito para durar 50 mil horas. 25 mil horas é o que estão aí preconizando, mas sabemos que ele vai dar um complicador da vida útil de um LED. O driver vai queimar, vai estragar antes do próprio LED. Então, a escolha do bom LED é considerar que o LED, ele não vai queimar, a característica dele é diferente das outras fontes de luz, ele vai perdendo o brilho, ele vai se desgastando e nós acreditamos com o bom LED, você pode procurar no ensino, tendo as mesmas características iniciais, depois de 70%, é que nós vamos imaginar que tem aí uma curva de degradação do LED, do brilho, até ele apagar por si técnicas nos catálogos. Exija dos fornecedores que tenha toda essa performance e te dá uma curva de mortalidade, que te dê, inclusive, condições de avaliar se esses LEDs são certificados lá fora, uma vez que só temos das lâmpadas de LED aqui no Brasil ou das luminárias públicas, mas não temos o sistema LED como se e nem estudos ainda para isso, vai demorar muitos anos, então quem tem que fazer essa certificação é o mercado, somos nós profissionais, então essa questão de manutenção eu já vi inclusive Cláudia e sou muito observadora nisso, eu vejo os LEDs instalados e fico de olho passando da coisa que não durou seis meses, já vi muito LED inclusive de fachadas que não chegou a seis meses de uso ou que depois de alguns meses começou a falhar, já vi iluminação pública falhando, já vi iluminação pública de túneis inclusive que depois de um certo tempo você passa lá, outro dia eu tive a possibilidade de contar 15% de queima em dois anos de uso ainda, então não é possível acontecer isso, eu acho até que numa oportunidade de uma licitação pública deveria impetrar de forma legal e jurídica a troca de uma vez que o falecedor coloque lá 25 mil horas, nós temos que saber que vai durar 25 mil horas, só para você ter uma ideia da vida útil que eu acho interessante, você sabe que se um LED dura 50 mil horas, uso em 24 horas, uso um LED em 24 horas, que eu acho difícil usar em 24 horas um LED, mas deve ter aí em alguns lugares, ficar aceso permanentemente, como até um túnel, por exemplo, você vai ter menos 4 anos de uso por 24 horas dia, se você usar um LED em 8 horas mediano para um LED de 50 mil horas, então 17 anos é muito, 3 horas por dia, por exemplo, esse LED vai durar 45 anos, nós não vamos nem estar aqui para ver esse LED queimar, ou apagar. esse projeto como é que fica ao longo do dia. Isso que cumprem. Pois é, então o resultado que a gente observa é que ele costuma ficar comprometido. O meu marido está dizendo que faltam 4 minutos, Neide. Epa, então já vamos nos despedindo, que pena. Vamos nos despedindo, né? E assim, a gente não consegue dar continuidade de tudo, mas é assim mesmo, fica aquele gostinho de quero mais, para ver se é mais lá e mais assunto para a gente trazer. Neide, olha, eu te agradeço muito por ter aceito esse convite, por ter abrientado aqui para falar no assunto. Obrigada, Cláudia. E quero agradecer também a todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? São 52 pessoas agora online conosco. Muito obrigada pela presença de todos, né? Eu vi os comentários de vocês, né? Quero agradecer meus colaboradores aqui em casa, minha filha e meu marido por essa assessoria. Muito bom, muito bem. agradecer, né? Tendo proporcionar que essas informações cheguem, né? A quem tem que chegar. Nós estamos realmente precisando que mais iniciativas como essas aconteçam. Como eu falei no início, né? É uma iniciativa de valor, tá? Então, muito obrigada a todos vocês, tá? Uma boa noite e se cuidem. e se cuidem, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto